Música Milton Nascimento disse que amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo e a distância de Rubião não Mas e quando esta amizade não é verdadeira? E quando é o interesse, é a fobiça que impõe-se em uma amizade? O personagem Rubião do livro Kinkers Borba enfrentará esse desafio Pois o grande amigo Cristiano Palha, associado à esposa Sofia Aproveitarão a amizade, aproveitarão a inocência Aproveitarão a confiança de Rubião para manipulá-lo Para atraí-lo junto de si Porque uma sociedade do século XIX É marcada pelo materialismo Marcado pelo interesse Não abre espaço para falta de vigilância Para falta de atenção E quando o Rubião acordou, já era tarde demais Dos 300 contos que ele havia recebido de herança Restavam apenas 5 contos Consequência disso A loucura Pela perda dos bens materiais E pelo afastamento daquela que arrebatava o seu coração E deixava-o alucinado Sofia Mas há uma esperança O cão Kinkers Borba Mostra uma lealdade Uma fidelidade Ausente à sociedade Humanitista e competitiva Tão precisamente apresentada Pelo autor Machado de Assis Face O cão Kinkers Borba Mais novai Tchau, tchau.